Neste vídeo vamos jogar um jogo, um jogo bem divertido, a que eu chamei criar o maior número. Então, como é que este jogo se joga? Eu vou dar-vos três algarismos e desafio-vos a com esses três algarismos criarem o melhor número que conseguirem. Então, vamos supor que eu vos dou zero, é o primeiro algarismo, depois dou-vos um 4 e dou-vos um 9. Então, o objetivo é criar o maior número possível com estes três algarismos e só com estes três. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Qual é que é o maior número que conseguem criar com estes três algarismos? Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Bem, nós podíamos fazer aqui algumas tentativas, mas reparem, se nós temos três algarismos, então vamos ter três casas para colocar algarismos. Vai ficar um número com três dígitos. Então, vamos colocar aqui as casas. Temos aqui uma casa, temos aqui uma casa e temos aqui uma casa. Então, esta aqui vai ser a casa das unidades, esta a casa das dezenas e esta a casa das centenas. Vou escrever aqui. Portanto, esta aqui é a casa das unidades. Depois, esta aqui é a casa das dezenas. E, finalmente, esta aqui é a casa das centenas. Centenas. Muito bem. Então, se nós queremos criar o maior número possível, o truque vai ser colocar o maior destes algarismos aqui na casa das centenas. Na casa que tem o maior valor posicional. Reparem, nós temos aqui o nove e este nove aqui, este nove aqui, nós vamos colocá-lo aqui na casa das centenas. Vamos colocá-lo aqui. Porquê? Porque assim ficamos com novecentos e qualquer coisa. Reparem que se nós tivéssemos aqui colocado um quatro, ficávamos com quatrocentos e qualquer coisa, que era um número muito menor. É verdade que ainda podíamos colocar aqui o nove. Ficávamos com quatrocentos e noventa e qualquer coisa. Mas, reparem, quatrocentos e noventa e qualquer coisa será sempre muito mais pequeno do que novecentos e qualquer coisa. Muito bem. Agora que já pusemos o maior algoritmo aqui na casa com o maior valor posicional, vamos buscar o segundo maior. Neste caso, é o quatro. Reparem, este aqui vai ser o segundo maior e vamos colocá-lo onde? Vamos colocá-lo no segundo maior valor posicional. Neste caso aqui, é a casa das dezenas. Vamos colocá-lo aqui na casa das dezenas. Temos novecentos e quarenta e qualquer coisa. Muito bem. E, finalmente, só nos resta o zero, nós vamos colocar aqui na casa das unidades. Ficámos com novecentos e quarenta. E podem tentar, podem tentar trocar aqui estes algoritmos e vão ver que vai sempre dar um número que é menor. Por exemplo, se eu tivesse posto o zero aqui na casa das dezenas e o quatro aqui na casa das unidades, teria novecentos e quatro, que é menor que novecentos e quarenta. Este é o maior número que se consegue fazer com estes três algoritmos. Muito bem. Vamos jogar mais uma vez este jogo. Vou dar-vos mais três algoritmos. Então, vou dar-vos um dois, depois um oito e depois um quatro. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem qual é que é o maior número que conseguem criar com estes três algoritmos. Muito bem. Mais uma vez, temos três algoritmos. Então, vamos ter aqui três casas para preencher. Então, aqui temos a casa das centenas. Vamos à procura do maior algoritmo. Neste caso, é um oito. Então, vamos buscar aqui este oito e vamos colocar aqui na casa das centenas. Depois, o segundo maior vai ser o quatro. Então, vamos pegar aqui neste quatro e vamos colocá-lo onde? Na casa das dezenas. Portanto, temos agora oito centenas e quatro dezenas. Bom, e finalmente temos este dois. Este dois também tem de ser colocado em algum sítio. Então, vamos colocá-lo aqui na casa das unidades. Ficamos com oitocentos e quarenta e dois. Oitocentos e quarenta e dois é o maior número que pode ser criado com estes três algoritmos. Com dois, com oito e com quatro.